... solucionar aqui. Vamos agora com a Ana Luísa Passos Neiva, Kassab Distrito Federal. Boa sorte! Faz paz, faz, faz, faz Pascaribudum, Pascaribudum, Pascaribudum. Faz paz, faz, faz, faz Pascaribudum, Pascaribudum. Eu não posso ficar, eu não posso ficar tem mais um minuto com você eu sinto muito amor Mas não pode ser Poru eманja sangã Se eu perder esse bebê Que sai agora às 11 horas Só a morrinha de casa E além de ver Tem outras coisas Minha mãe não dorme Enquanto eu vou chegar Sofrer o único Veio minha casa falha Quais, 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 quais Quais, quarento, 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 quarento A CIDADE NO BRASIL Passos Neiva, Kassab, Distrito Federal, fez a sua apresentação na fita, que é sempre bem complicada, né Débora? Sim, linda a apresentação da Ana, infelizmente tiveram alguns errinhos aí, uma emboladinha, uma aparelhinha no chão, mas é uma ginasta que vem crescendo muito, que tem um corporal maravilhoso, super habilidosa, que vem crescendo muito a cada competição. Parabéns, Ana! Deixa eu atualizar aqui, então, Marisabel Buquerque, 11,900, Camila Freitas, 11,700, Luana Souza, 12,700, Nicole Rames, 7 pontos e Ana Carolina Souza, 14,300. Atualizei aí as últimas cinco notas do Grupo B no nível 1 do adulto. Deixa eu atualizar também agora as meninas do infantil nível A, que estão na final nas massas. Sofia Carvalho, 11,500, Luísa Zugaib, 12,500, Stephanie Silva, 16,050, a Mariana Dalpra, 15,450 e em primeiro a Júlia Ricardo, do Clube Agir, fazendo 17,050. Então, nesse momento, Júlia em primeiro, Stephanie em segundo e em terceiro a Mariana.